Música 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 Sorrindo a vida é mais divertida É linda, é muito mais colorida Sorrindo a gente fica mais feliz E mais feliz quem tá do lado também O sorriso muda a tristeza embora Faz o mundo ficar contente Então solte a alegria Venha ser feliz com a gente É como mágica, é pura mágica O mundo fica bem diferente É como mágica, é pura mágica Venha sorrir com a gente É como mágica, é pura mágica O mundo fica bem diferente É como mágica, é pura mágica Venha sorrir com a gente Sorrindo a vida é mais divertida É linda e muito mais florida Sorrindo a gente fica mais feliz E mais feliz em estar do lado também Sorrindo a tristeza embora Mas o mundo fica contente Então solte a alegria Venha ser feliz com a gente É como mágica, é pura mágica O mundo fica bem diferente É como mágica, é pura mágica Venha sorrir com a gente É como mágica, é pura mágica O mundo fica bem diferente É como mágica, é pura mágica Venha sorrir com a gente É como mágica, é pura mágica O mundo fica bem diferente É como mágica, é pura mágica Venha sorrir com a gente Máginha 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL